Juntar duas atividades no mesmo espaço exige que se adotem soluções versáteis e se recorra a artigos que funcionem em conjunto. Neste projeto IKEA, as estantes utilizadas permitem o arquivo de dossiers, a arrumação de caixas ou itens de costura. Foram colocados painéis SCADIS, de forma a organizar os acessórios de retrosaria, conferindo simultaneamente carisma e praticidade ao espaço de trabalho.